Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um épico episódio do Vale Encantado. Finalmente retornamos aí depois de um longo período ausentes e agora, aí ó, já começamos com uma batalha. E galera, começamos já com o Pet sendo eliminado completamente pela Sand. Nossa, no meio ainda desses dois manequins, né? Do Pesco, será? Não, não é do Pesco, o Pesco não está aqui. O Pesco não se envolve com essas coisas. Infelizmente aqui perdemos então o Pet, coitado, eliminado completamente pela Sand. Fique em paz, amigo. Descanse. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou na verdade, vou tentar curar o Pet. Vamos ver galera, eu vou chamar o helicóptero aqui, remover ele. Pronto, agora a minha equipe vai vir aqui removê-lo e provavelmente vão tentar curá-lo mais uma vez. Será que ele pode retornar aí? Tive essa ideia agora, eu podia ter feito antes, né? Mas a minha equipe liberou agora para eu poder fazer isso. Então infelizmente aí, esse é o primeiro e não, mas não vai ser o último, né? Tem que levar isso em consideração. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Tá, nós temos um Chasmosauro batalhando contra o Shadow. O Shadow aqui que está completamente obcecado por uma caça. E conseguiu de fato eliminar aqui o Chasmosauro engolido pelo Shadow. O Shadow aí que foi resgatado também. E falando em resgate, eu não recebi ainda nenhuma informação sobre o Killer. Mas pelo que parece, olha os rumores aí andando por aí. Não recebi nenhuma informação oficial do caso da minha equipe lá. Mas os rumores estão falando que possivelmente ainda neste episódio a gente vai receber alguma coisa. Então vamos aguardar. E falando nesse episódio, nós temos então a pedidos de vocês o Paxefalossauro. Nós estamos já com eles quase prontos aqui. E vamos liberá-los e chamá-los, pelo menos o líder, de Patrick. Que foi o nome aí que vocês pediram. Ó, já podemos liberar aliás. Vamos lá então. Liberando, eu decidi fazer 5 Paxefalossauros, que eu acho que é um número consideravelmente aceitável. Liberando aqui os Paxefalossauros. Daqui a pouco a gente escolhe aqui quem vai ser o Patrick, pra ser o Alfa do grupo. E também, para este episódio, temos ele. O nosso Espinossauro. E o nome dele vai ser, nada mais nada menos, que Dente de Anzol. Que é uma referência aí, a claro... Eu não vou falar. De que que é referência aí, galera? Fala aí nos comentários. Quero ver quem é que vai saber. E temos aqui então já o nosso Cidoceratops. O pet foi removido. Provavelmente a nossa equipe agora, ela tá cuidando dele. Já que, infelizmente, só agora a gente conseguiu essa medicina aí, pra tentar curar os dinossauros que foram abatidos. Parece que aqui, né, o Tauro acabou dormindo. Caraca, vai pisar no Tauro, véi. Vai pisar no Tauro, dizia. Nossa, passou perto essa. Pisou na perna dele. Mas ele nem sentiu nada, né? Ele é forte. Vem, monstro, vem, monstro. Opa, Urano aqui, bem do nosso lado, aliás. Urano versus Aladar. Ah, não. Ah, não, Aladar. Dá um tapão nele. Ih, eu acho que o Aladar se vai nesse episódio. Será? Nossa, se foi. Aladar, devorado pelo Urano. Nossa. Devorado. O Aladar caiu. O Aladar caiu. Perdemos o Aladar. Mas eu posso salvá-lo. Vamos ver se a gente consegue. Tá, o Urano saiu. Então é sinal que ele não tá se alimentando. Peraí, vamos ver se os outros vão se alimentar aqui. Aí eu não posso remover, galera. Tá, ó. Ninguém tá se alimentando. Vamos remover aqui, então. A nossa equipe agora vai pegar o Aladar. A gente não pode ficar fazendo isso aqui. Eu só estou fazendo pros dinossauros especiais. A gente não pode ficar fazendo pros outros. Até porque minha equipe me recomendou que eu não fizesse pra vários. Até porque eles estão em poucos números lá. Então, tipo, não dá pra eu abusar, né? Vamos só utilizar pros dinossauros que tem os nomes que receberam aí. Quem é bastante importante? Vai falando aí, galera. Quem vocês salvariam aqui no Safari? Fale aí nos comentários. Vai ser bem interessante. Ah, outra coisa interessante. Vocês podem ver aqui, ó. Que a seca atingiu completamente o nosso vale. Olha, não tem nada aqui, ó. Tem uma pocinha ali e algumas aqui, né? Mas vocês podem ver que aqui atingiu completamente. Opa, vamos ver. O Saturno acabou de abater o Edmontossauro. Tá se alimentando dele ali. Vamos deixar, né? Enquanto isso, temos alguns outros aqui vagando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Tá aqui os Paxifalossauros. Vamos nomear já um deles. Chamar de Patrick. Vamos lá. Deixa eu ver quem. Esse aqui que gritou, meu. Gritou é tu. Vamos botar de Patrick. Bem do jeito que vocês colocaram ali, né? Pronto. Patrick. Patrick, na verdade, dá pra se escrever de várias maneiras. Com CK ou QE mesmo. QE. Mas vamos deixar assim, né? Já que vocês escolheram. Olha aqui, ó. Vários correndo. Olha que legal. Eu acho que tá todo mundo procurando uma água. Já que tem bastante seca. E agora os carnívoros vão ficar bem mais próximos dos herbívoros. Olha a migraçãozinha. Olha a migraçãozinha. Seguindo o alfa aqui. Olha a migração. Olha que legal. Correndo ali, né? Do Shadow. Que tá bem do lado. Shadow pode pegar um deles. Olha que legal eles migrando. Tô fugindo do Shadow mesmo. Tô assustado. E cadê o nosso pesco aqui? A Belin tá por aqui também? Ó. Aqui tá a Áquila. Vamos ver. Cadê você? O Littlefoot ali. Deixa eu dar uma olhada. Cadê a Belin? Aqui tá ela, ó. Aqui tá ela. Bem de boa ali, né? Opa! Estamos com uma briga? Ah não, aqui. Foi eliminado mais um Edmontossauro. Eliminado dessa vez pelo Urano. E já podemos liberar então ele, o Espinossauro. Mais um carnívoro então para a nossa ilha. Saindo aqui da jaula o monstro. Nossa, olha que feroz. Temos aí então, né? Ele, o Dente de Anzol. Deu o seu grito aí? Claro, com certeza. E pronto. Podemos já colocar o nome dele. Dente de Anzol. Aí, ó. Dente de Anzol. Perfeito. Tá correndo aqui, bem faceiro ainda. Opa! Croc versus Shadow. Ih, rapá! Croc versus Shadow. Shadow que já tá 100%. E o Croc tá com 66%. Enquanto tá passando ali atrás o... Não, é um apato normal. Vamos ver. O Littlefoot é cinza, na verdade, né? E a Dora... Você vê que a Dora é dessa cor, né? Eu achei que fosse ela. Enfim, vamos ver a batalha. Shadow aqui com 67%. Enquanto o Croc tá com 66%. E a batalha tá frenética para os dois lados. Aí, vou mordido agora. Diretamente na barriga do Shadow. Será que o Shadow vai sobreviver? 32% e 34%. Lembrando que o Croc e o Shadow estão lutando faz tempo por território. Ele botou pra correr, né? O Croc. Mais uma vez. Vamos ver aqui por cima. Aqui, ó. Tá a batalha. Temos o Tauro versus um Sinoceratops. Tauro aí com 56%. Enquanto o Sinoceratops tá com 45%. Tá com mais uma vez. E aí, ó. Mais um eliminado. Já era. Tem muito carnívoro, galera. Tem muito carnívoro. E a gente tem que colocar, claro, né? Os nossos... Quase esqueci. Quase. Os nossos três Galimimos. Vamos lá. Aqui, ó. Quase que eu esqueci. Só botar mais três aí. Pronto. Vamos dar uma olhada por cima como é que tá. O Anzol tá aqui. Tomando sua aguinha. Será que ele vai ir pro pântano? É uma possibilidade. Pode ser. O Spinosauro gosta de bastante água. Agora ele tá andando aqui, ó. Tá cheirando. Tá procurando comida. Ele tá com fome? Não, ele recém comeu. Ah, ele deve ter comido uma cabritinha, provavelmente. É. Provavelmente. Ei, lá longe tem um Pentacerata. Deixa eu ver. Ele tá sozinho? Ah, não. Tem outros aqui. Eles estavam se afastando dos carnívoros. Agora a Sandy chegou, né? Porque os carnívoros, a maioria, tá tudo aqui, ó. Opa. Vamos soltar aqui os Galimimos. E pronto. Soltei. Deixa eu dar mais uma olhadinha por cima pra ver como é que tá. Agora os Velociraptors estão tudo aqui no... Quase, né? Na parte... Deixa eu ver. É, quase aqui no canto do mapa mesmo. Eles estão mais localizados meio que na parte sul. Olha, ó. Nossa. Foi gulido. Um Pax Cefalo. Coitado. Pego pelas costas ali. Saturno. Acabou agarrando ele. E o devorou completamente. Saiu, né? De boa. Não, não. Esses Velociraptors. Vou ter que contar. Vamos ver como é que tá. Lá tá o Dente de Anzol ainda. O Dreadnordos. Eu acho que é recém. Tá indo tomar água. Finalmente. Olha, finalmente ele vai tomar água. Finalmente. Não é possível. Aqui, o Edmontossauro. Aquele que foi abatido, né? Pelo Urano. Tá sendo devorado agora pelo Croc. Tá bom, né? Tá indo tudo certo por enquanto. por enquanto. Opa, tô recebendo algumas informações. O quê? Resgatar o killer agora? É uma missão de resgate, de fato? Mas o que houve? Vocês não estavam com ele? Ah, não. É sério? Ok, câmbio e desligo. Galera, eu tenho uma notícia pra falar pra vocês. A minha equipe acabou de revelar que eles estavam cuidando do killer. Estava tudo certo, só que ele escapou completamente do laboratório. Então nós temos uma missão de capturá-lo antes que ele elimine toda a equipe que tá lá trabalhando e cuidando dos dinossauros. Inclusive esses que a gente levou no início do episódio. O pet, né? Então vamos ter que ir lá agora resgatá-los. Mas galera, vamos fazer isso no próximo episódio. Eu vou sair aqui também. Vamos lá? Vamos resgatar então o killer e salvar todos os trabalhadores. Vamos lá, vamos seguir reto aqui mesmo. Bora! Vamos resgatá-lo! Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!